Algo parece se mover dentro deste caixão. Esse caixão foi encontrado durante uma escavação em uma cidade chinesa. E segundo informações pessoal, já faz mais de 200 anos que a urna foi enterrada ali. Não encontrei mais informações sobre este achado. Porém, o que chamou a atenção e gerou milhares de comentários foi o fato de algo se mover dentro do caixão. O que vocês acham que aconteceu ali? Seria algo sobrenatural? Uma usuária chamada Pathy disse que já faz dois anos que um gemido assombroso é escutado debaixo deste piso. Segundo ela, os bombeiros já abriram um local. Porém, não encontraram nada. Até agora, pessoal, não se sabe ao certo do que seriam aqueles gritos. Muitos acreditam que seria algo sobrenatural. Talvez um espírito que estaria preso ali. O que vocês que acompanham a minha página acham? V Kollegen Aut tonights Outro vídeo sinistro que chama a atenção é este gravado à noite por uma câmera de segurança de um carro. Notem que de repente um homem aparece assustado vindo em direção oposta, fazendo sinal que encontrou alguma coisa no caminho. Quando o motorista do carro avança mais um pouco, ele encontra isso. Atentos. Viram? Confesso ao pessoal que não consegui identificar o que era aquela figura que estava no meio da estrada. Alguém aí tem alguma ideia do que seria aquilo? Atentos para o próximo vídeo. Essa mulher ouviu um barulho vindo do porão. E quando ela abriu, apareceu algo que a deixou espantada. Agora fica uma pergunta pessoal. O que seria aquilo que passou tão rápido ali? Seria algo sobrenatural? Um homem diz ter filmado um paciente já falecido se movendo em uma maca. Sinistro, né pessoal? Alguém aí ficou arrepiado quando viu essas imagens? O que vocês acham que aconteceu ali? Este vídeo que você está vendo aí na tela foi gravado por uma câmera de segurança. E muitos acreditam que uma força maligna estava perseguindo essa mulher. De início o pessoal parece tudo tranquilo. No vídeo aparece uma mulher e seu companheiro se preparando para ir dormir. Notem neste momento que o jovem dá um beijo na barriga da mulher. Pois ela parece estar grávida. Foi neste momento que a história foi gravada. As coisas começaram a ficar sinistras. Algo parece puxar a coberta do casal. Olha o que acontece aqui. Uma força parece jogar o jovem para trás. Veja que algo parece empurrar também a mulher contra a parede. Após estes acontecimentos o casal sai desesperado. Porém algo perturbador ainda se manifestava no quarto. Calma que ainda não acabou pessoal. O casal foi perseguido enquanto eles tentavam sair da casa. E para fazer uma coisa que o casal foi gravada. O casal foi gravada. Muitas pessoas que assistiram a este vídeo disseram que era um demônio que estava tentando possuir a mulher por ela estar grávida. Aqui parece o jovem desesperado chegando no hospital carregando a sua companheira. Muitas pessoas que assistiram no hospital carregando a sua companheira. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês, seria uma montagem ou seria real?